Música Fala galera do canal, posição de hoje aí, ela vai se iniciar com a defesa de um ataque de baiana, um sprow ou com a passagem de guarda que o adversário vira de quatro apoios. Vai ser um triângulo de mão, espero que vocês gostem. Oss! Bem, o Yuri fez um ataque de baiana aqui por exemplo, eu faço a passagem do braço por baixo do pescoço, fecho como se fosse o movimento do mata-leão, a mão nas costas e deito, rodando ele por cima da minha cabeça, caminhando para frente, aumentando assim a pressão e aí conseguindo a finalização. Então galera, essa foi a posição da semana, posição simples, eficiente, vocês veem várias vezes em campeonato, vamos colocar em prática. Oss! 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 Vamos lá.